É uma índia com colar E a tarde linda que não quer se pôr Dançam as ilhas sobre o mar Sua cartilha tem o ar De que cor que está acontecendo? O mundo está ao contrário e ninguém reparou O que está acontecendo? Eu estava em paz quando você chegou E são dois filhos em pleno ar Atrás do filho vem o pai, o avô Como um gatilho sem disparar Você invade mais um lugar onde eu não vou O que você está fazendo? Milhões de vasos sem nenhuma flor O que você está fazendo? Um relíquio imenso Peço a nós Corre a lua porque longe vai Sobe o dia tão vertical O horizonte anuncia com o seu vidral Que trocaria a eternidade por essa noite O que está amanhecendo? Peço o contrário ver o sol Se pôr O que está amanhecendo? Se eu não vou beijar teus lados Quando você se for Quem nesse mundo faz o que adorar Pura semente dura O futuro amor Eu sou a chuva pra você secar Pelos unidos das suas asas Você me falou O que você está dizendo? Milhões de frases sem nenhuma cor O que você está dizendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que está fazendo assim? O que você está fazendo? O que você está fazendo? O que você está fazendo? Amém.